Manchester United é invicto nos últimos 6 jogos, sendo que os 4 últimos são de vitória. O time hoje tem pela frente o Leicester City nas quartas de final da FA Cup e é jogo único. Também vamos encarar o Watford na 28ª rodada da Premier League e depois tem Champions League, olha só mano. Saiu o sorteio da fase de oitavas de final e a gente vai encarar o time do Porto. E Eric Ten Hag está no esquema, está felizão da vida, o time está jogando do jeito que ele sempre sonhou. Premier League, 5ª posição, 53 pontos, vamos que vamos, são 6 do Leicester City, ainda dá para sonhar sim senhor. E é o seguinte, a gente poupou o Cristiano no último jogo, o Alba Mejang meteu um hat-trick, mas olha o Anthony. Está seta para baixo, então ele vai para o banco e eu vou dar uma chance para o Alba Mejang de novo, ele merece. Ele joga em qualquer posição ali do ataque, já que é um cara muito veloz. Tem 97, inclusive bebê, 93. Senhoras e senhores, já comentem aqui embaixo, será que hoje sai o primeiro jogo, o primeiro gol, aliás, do Neymar Júnior com a camisa do United? A assistência já saiu no último jogo, agora só falta o gol. Detona aí no like também se está amando a série e se é novo, seja muito bem-vindo, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. São dois todos os dias, então cara, se inscreve e ativa o sininho. Agora me siga lá no Instagram também e confira o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário também de futebol, só que mobile e às vezes tem até futebol de PS2, PSP. Tem muita coisa insana por lá, clica no link abaixo também na descrição e confira o Geração Gamer 2 após assistir esse vídeo, vacilão. Bora então hein, toca nela Ronaldo, a gente tem que decidir o jogo logo, logo, para depois tentar poupar alguém, já que a maratona está insana de jogos. Olha o Bameyang, Cristiano pediu, bateu, defendeu Schmeichel, é o nosso goleiro lá no modo carreira no DLS 22 do canal secundário. Tem bola aí Bruno Fernandes na bola, levantou para o Neymar, subiu, tirou, voltou com ele, mata na caixa, vamos para o meio, para o meio. Alex Telles preparou, rolou no Bruno Guimarães, bola desviada. É mais uma o United, vamos dar o tapa ali hein, no Alba Meyang, escorou com o Papai Cris, tabelinha funciona, olha o Alba, vamos goleiro, saiu mal, Alba Meyang. E a fase tá boa, tá boa demais, gol do Manchester United, Pierre Alba Meyang, faz um a zero, recebeu de tabelinha com o Papai Cris, ganhou da marcação, puxou para o lado para deslocar o Schmeichel. Michael, um a zero, Varane perdeu bola hein, olha o Vard, tentou o tapa ali, Alex Telles, como que é nosso time, bota para trabalhar o robôzão. E ele dispara, solta o canudo Cristiano, oxe Michael, o Spoma fazia que ela entra ainda. E o Leicester chegou, ah, o De Gea, o De Gea, o cara nem se esforçou para esticar o braço, e a marcação também comeu mosca aí com Alex Telles. Sérgio Ramos não aguentou na corrida, e o De Gea não esticou o braço. Segunda etapa já em andamento, vamos lá United, Bruno Fernandes para o Papai Cris, Alba Meyang já pediu na velocidade, aí ele adora, ele ama. Schmeichel, que defesa foi essa, voltou no Alba Meyang, e tentou botar ali na área, o Tahit Chong tira, volta com a gente ainda. Bruno Guimarães, De Jong, achou o Ney, vamos Neymar, vamos Neymar, vamos Neymar, não, não entrou cara. Eu jurava que era rei de, e o Juizão está voltando o lance, e está dando falta do Neymar. Ah, ele chutou o camisa 8 no primeiro lance, Alex Telles com o De Jong, vamos lá Ney, aparece, toma essa, vai para o fight Ney, vai para o fight. Tem passagem do Alex Telles, ele já esticou, é Brasil e Brasil de tabela. Vai Neymar de novo, puxou para o meio, vamos Ney, vamos Ney, agora vai sair o seu. Ah, Schmeichel não deixa, defesa rasga ali para o meio, é lateral. E bola está sobrando aqui com o Neymar, já puxa para o meio, vamos, vamos, opções, opções, Alba Meyang, Ney, devolve Alba, não devolveu. Seguiu no lance, linha de fundo, olhou, cruzou, escanteio para o Manchester, todo mundo na área, inclusive o goleiro. Bruno Fernandes na batida tem que caprichar, essa caprichou demais para o Neymar. Que isso, Schmeichel, como que na nossa, no nosso modo carreira, no DLS22, lá do Geração Gamer 2, ele não cata assim, velho. Assim, ele toma um monte de frango. Aqui ele fez uma defesa monstruosa no último lance. E a gente vai para a prorrogação sim, mano. Vamos ter que mexer no time, o problema é que esses caras aí são batedores de pênalti, né, velho. Eu ia tirar todos eles, mas vamos tirar o Alba Meyang e colocar o Sancho, que é da posição. Vamos botar um gás, né, o Neymar bate bem pênalti, o Cristiano também, então eles seguem. Mas vamos tirar o De Jong, que já tem cartão. O Bruno Guimarães está ruim, né, vai o Fred. E esse é o elenco, a gente fez só duas alterações, daqui a pouco elas acontecem. Aí o Vard, tapa ali no Fofana, tentou esticar essa Alex Telly em Supremo. Ganhou e tocou, nossa, mano, gelado o Alex Telly. Bola para o Bruno Guimarães, Bruno Fernandes, aliás. Aí Cristiano, para o Sérgio Ramos, meteu uma bola por cima. Parou, parou, é falta para o United. Ainda bem que o Neymar ficou, ele bate 92. É a nossa esperança para fazer esse golzinho de falta. Capricha nela, Neymar, na trave. Bola sobra ainda com o Ney. Ligeiro tomou outra falta. O juiz dessa vez não dá. Segue o lance, vamos para matar. Vai ter que matar ali no carrinho. Varane, parou a jogada. Bola na frente. É o Barners. Dominou, tocou para o NDD. Vamos tirar de novo, é nossa. Olha o Ney disparando. Vai, Neymar, vai, Neymar, vai, Neymar. É o último gasteu, cara. É para fazer o gol, Neymar. Caprichou, bateu para fora. Ô, Neymar. O Neymar Júnior não pode. Não se perde um gol desse. E chegou o Leicester City. Tem até mais jogadores do que o nosso time. Bola esticada. Supremo demais ali na marcação. Alex Telles. Já meteram bola para o Sérgio Ramos, que está no ataque desde o segundo tempo. Aí o Cristiano. Apareceu. O Sancho está com gás. Entrou agora há pouco na prorrogação. Jadon Sancho. Gol do Manchester United. Jadon Sancho é o nome da fera. Na prorrogação no segundo tempo. Recebeu um bolão do Cristiano. O time do Leicester já não se aguentava em campo. Olha a pancada ali. Está lá dentro. É o gol para desafogar uma nação inteira. Acabou o fim de papo na prorrogação na bacia das almas. O jogo contra o Leicester sempre é assim. É duríssimo. Se liga como foi ardida, mano, essa FA Cup quartas de final. A gente passou na prorrogação. O City também eliminou o Van Hampton no mesmo esquema. E o Everton a zero no Watford. E depois nos pênaltis o Tottenham contra o Liverpool. Olha, e o início do Neymar está dramático, cara. Ele não faz gol. A torcida já está pegando no pé. Teve a chance lá da trave. Depois teve uma bola cara a cara que ele desperdiçou. E agora uma lesão. Neymar lesionado. Quatro dias fora. Pelo menos só quatro, né? E bola rolando, hein? Para cima do Watford. Um time duríssimo. Vocês estão ligados. E já tem bola cruzada. Olha o De Gea batendo roupa. Batendo roupa e dando um a zero para os caras. Saída de bola avassaladora do adversário. Cruzamento que cruzou a área toda. O cara tentou na primeira, tentou na segunda. É, o De Gea não tinha muita culpa, né? A bola foi a queima roupa. E, cara, falhou feio o Varane. Olha ali, Sérgio Ramos não pegar. É gol do Watford. Dois a zero. Tá danado. Olha o chute ali do goleiro deles. Aí a falha do Varane, mano. Deixou passar. Tá danado, ó. Tá danado. O time tá dando espaço pra tudo quanto é jeito. Nossa, olha só o que tem, bebê. Olha só o que tem. O Denis dispara. Vem demais, De Gea. Afastou o Rashford. Pega a sobra. E a gente vai armar o nosso contra-ataque. Sérgio Ramos. Ah, não dá, velho. Sérgio Ramos não dá. Ali no ataque, já que a gente tá totalmente no ataque, tem que botar um atacante, né? Vamos colocar o Aubameyang pra meter fogo nesse jogo. Me saca. Opa. É tua, Anthony. É tua, Anthony. Bruno Fernandes apareceu, dominou, bateu. Redi. Gol do Manchester United. Bruno Fernandes desconta o 66. Na bola do Anthony. Ainda tem jogo, cara. Olha o Cristiano. Já pediu incentivo pra gente ir em busca desse segundo, pelo menos, um empate. Bola do Anthony. A gente achou muito espaço na defesa. Bruno Fernandes bateu colocadinho no canto. Aubameyang tomou na bola. Não teve falta. Bola pro Anthony. Perdeu, Anthony. Aí complica, velho. A gente retoma uma posse de bola dessa. 70 minutos de jogo. Era pra empatar o jogo. Olha só. Aubameyang e Cristiano, eu acho que vai ter falta do CR7. Mas o Juizão não viu. Deu sequência. O Anthony chuta completamente torpo. Bola lança. Ih, complicou. Vai lá, Varane. Ô, De Gea. Deixa o Varane passar pra dominar. Ele quase que atrapalha. Mas tá bom. A gente tem um contra-ataque ainda. São quatro contra três. Olha o United pra fazer o gol do empate. Vamos, Aubameyang. Passou. É tua, bebê. É tua, Aubameyang. É tua, Aubameyang. É, gol. Manchester United, ele tá demais. Pierre, Aubameyang. Ele sempre faz gol. É só botar o cara que tem bola na rede. Aí a gente empata o jogo. Uma bola literalmente no choro pra entrar. Ela bateu nas duas traves e morreu no fundo da rede. Dois a dois. E ó, eles já tão botando agora atacantes, hein. O Watford quer a vitória sim. A gente tá com a defesa exposta. Mas se eles tão botando atacante, eles vão dar espaço pra gente meter o terceiro gol. Eu espero. Bola ali já ganha pelo Varane. Esse jogo tá incrível. Eu falei que esse time é o time da garra. É o time que não desiste. É o time que vai pra frente. Bola sobra no Anthony. Já pega Papai Cris pedindo. Rolou pro Bruno Fernandes. Vai carimbar. Desarmado na bola. Volta aí o Watford. Vamos marcar. Vamos tomar. Vamos. Dois, três, marcando em cima. Não dá espaço. Não deixa a bola nas costas. Vambi saca a volta. Varane. Para, para. Faz ali a falta. Não. Tá valendo. Que isso, véio. O maluco levantou do nada e conseguiu finalizar. A gente ia tomar cartão vermelho. Eu acho que o juiz deixou até o amarelo pra lá. É escanteio pra eles. O jogo tá interessantíssimo na reta final. Todo mundo indo pro ataque. Todo mundo buscando a vitória. Bola no Sars. Bate por cima. É hora da gente pensar essa jogada. Vamos meter lá no meio pro Bruno Fernandes. Ele já domina. Já faz ali o pivô. Girou bem com o De Jong. Tá o Rashford. Apagado, né? Do ataque é o mais apagado. Mas tocou bem. Bruno Fernandes. Chegou. Cristiano. Pediu. Bola no Albameyang. Voltou pro Papai Cris. Ele tá dando o pênalti. Ele tá dando o pênalti. Ele tá marcando o pênalti. Não. É falta, cara. Ou é pênalti. Cinco minutos de acréscimo. É bola pro United bater. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Ah, chuteirinha ali. É falta, moleque. E é uma excelente falta. A gente tá sem o Neymar lesionado. O melhor que cobra aqui realmente é o Bruno Fernandes. Vai ter que caprichar aí muito, Bruno. Vamos lá, Bruno. Vamos lá, Bruno. No capricho. No capricho. Bruno Fernandes. Que curva. Que curva foi essa. Mas a bola foi pra fora ainda. A curva dele deve ser 99. Não entra o gol do United. Aí o Alex Telles. Colocou no Bruno Fernandes o passe. Vamos adiantar. É o último lance. É agora ou nunca. Apareceu o Antônio e dominou o Antônio e pendiou o Antônio. Gol do Manchester United. Virada histórica. Virada histórica. O terceiro do United. O Old Force jogou o primeiro tempo de gala. Acharam que já tava um ganho. Se retrancaram. Puxaram o United pra frente. A gente foi lá. 2x1, 2x2. E agora no apagar das luzes. Com o passe de letra do Alba. Antônio e Karimba. Que é top. É a virada do Manchester. Os Diabos Vermelhos. Viram e vai acabar o jogo, hein. E vai acabar o jogo. Vamos lá. Quem sabe o último ataque dos caras. A gente bota a retranca agora. Mas deu ruim, hein. Esquecemos de botar o zagueiro. O juizão vai dar mais um ataque. Não. Acabou. Viramos. Mais três pontos na conta. E o Anthony, o craque do jogo. Cara, que virada, velho. Na moral. Chelsea bateu o Southampton por 1x0. E o Manchester City 3x0 no Liverpool em pleno One Field. Que isso, velho. Sem dó nem piedade. Atropelaram o Liverpool. De certa forma, foi até bom pra gente. Porque voltamos ao grupo de acesso pra Champions. Mas agora tem que secar o City de novo. Aí a diretoria já tá conversando sobre a possível chegada em definitiva do Neymar. No momento, todo mundo quer que ele vaza. O Neymar tá em péssima fase aqui. Ele deu assistência, é verdade. Tá fazendo alguns bons dribles. Mas a torcida quer gol. Quer bola na rede. E o Neymar segue lesionado pra esse jogo contra o Porto. É brincadeira, mano. Então vamos fazer o seguinte, né? Lá no gol, é o cara que veio pra defender na Champions. Jean-Louis de Buffon. Vai a experiência na Liga dos Campeões. E o time completaço, exceto o Neymar. Ó, e no lugar do Rashford. Ele jogou mal demais aí contra o Overham. Contra o Watford. Vamos colocar o Aubameyang, que tá brilhando. Ele joga nas três posições do ataque. 79 aí como segundo atacante. Liga dos Campeões. O adversário é o Porto. Oitavas de final. Primeiro jogo em Portugal. A gente joga de boa por um empate. Mas é claro que esse time foi planejado, mano. Pra buscar sempre a vitória. Independente se é em casa ou fora. Bora pra dentro então. United. Tá, Belinha? A gente já chegou no tranco. Ficou caído ali. Reclamou de falta Alex Telles. Segue o lance pro Porto. Gramado tá lindo aqui no estádio dos caras. Já tem bola esticada pro Aubameyang. Bota a lenha na fogueira. Bota tirambaço ali. Quem sabe? Ô, chuta cruzado. Nada. Rola pro meio. Vai, Cristiano. Volta no De Jong. Ah, parou no Bruno Fernandes. Caprichou. Explodindo a marcação. Asprila corta. Volta pro Alba. Aubameyang com o Bruno Fernandes. Mais um chute do Português. João Mário. Vai pra jogada individual. Já perdeu pro Alex Telles. E o Aubameyang já bota a velocidade na jogada. O Cristiano tá pedindo. Olha como ele é veloz. Olha como ele é veloz. Deu o passe. Recebeu a falta na sequência. Neymar abre o olho que ele vira a reserva desse time aí que o Aubameyang tá comendo a bola. Vamos lá, Bruno Fernandes no capricho. Rede. Agora sim, Bruno. Gol do Manchester United. Bruno Fernandes em cobrança perfeita de falta. Coltou a bola lá dentro. É o primeiro do United. Nossa. Olha o Evanilson. Disparou a defesa. Perdeu uma bola ali. Ridícula. Buffon salvou. Voltou ainda. Tá com gol aberto. Maluco não quis finalizar pra nossa salvação. E vai ter contra-ataque. Bola lançada pro Cristiano. Vai no homem a homem. No cara ou coroa. Não. No cara a cara. Mas não deu, mano. Termina o primeiro tempo. Aubameyang jogando bem. Mas só um a zero. Varane domina. Sai jogando. Vamos lá, Bruno Guimarães. Dele pro Antony. Já domina rolando. Varane de novo. Bola no Cristiano. Do Cristiano quem tá passando. Vai, mano. Um, dois. Alex Telles. Na boa. Olhou pra área. Cruzou. Tira a defesa. E sobra, hein? Bruno Guimarães. Pode até experimentar dali. Faltar nele. Capricha, Bruno Fernandes. Ah, vamos bater essa com o Cristiano, né, véi? Essa é pro robôzão. É mais distante. Respira ela, robô. Vai com bola e tudo pra dentro da rede. Ele preparou. Mandou. Golaço. Gol do Manchester United. Mais um de volta pra cima do Porto. Dessa vez foi o Cristiano. O juizão ali deu o gol contra do goleiro. Mas é claro, né, mano? Foi bola que ia quicando na linha. Bateu no calcanhar do goleiro. Mas tem que ser gol do Cristiano. Para, né, véi? Que cobrança foi essa do robô? Olha o chute. Bola bateu na trave. É, ia pra fora realmente depois da trave. Então é gol contra. 2x0. Tem mais um Porto tentando descontar. Sérgio Ramos tira. 3 minutos de acréscimo. Olha o De Jong passando. O Cristiano tá por ali também. Toma essa. Vem, Alba Meyang. Vem, Alba. Ele tá cansado, mano. Não aguentou acompanhar a jogada. E vai o Porto tentar o golzinho. Que pode colocar eles de volta na disputa. Bola pro Embenba. Embenba. Ih, mano. Acaba. Tem de papo. Grande vitória. O time vence todas novamente. Mostra a raça. Mostra a superioridade. E mostra que a gente, sim, tá fazendo um grande trabalho no Manchester. Seve que aí no primeiro jogo de todo mundo aí. Nessa primeira fase da UEFA Champions League. Oitavas de final, né. No caso, todos. Deu zebra aí. Eu acho o Real Madrid, né. Jogando em casa. Tomou 3x1 pro Chelsea. Mas tem outros resultados interessantes. Mas, cara. Fica pra próxima a gente acompanhar mais jogos. Mais emoção. Muito mais. Pode estar ligado. Reta final da Premier League. Champions League. E FA Cup. Tamo junto. E até a próxima.